Eu estou nascido em Gaspar há 70 anos, eu nasci dia 20 de novembro de 1953, tive o prazer de nascer em Gaspar, aqui na época minha família, meu pai e a mãe tiveram sete filhos e todos os sete filhos nasceram aqui, na época era com a dona Maria Parteira, não tinha levar Blumenau, e todos os meus outros irmãos também foram da mesma forma. Então eu me orgulho muito de ser gasparense nato, que às vezes a gente vai, nasci de onde? Blumenau. Não, eu sou muito barrista, eu defendo muito essa cidade, né? Então a gente vem trabalhando aí e, por coincidência, o meu pai abriu esse posto aqui em fevereiro de 1953, depois de nove meses eu nasci. Então eu estou aqui nesse empreendimento, aqui nesse ponto de vendas há 70 anos, né? Fez agora em novembro. Então isso me orgulha bastante, né? Porque eu, a partir dos oito, nove anos, eu já estava correndo, eu já estava vendendo gasolina, né? E depois foi uma sequência, né? A gente comecei a aprender muito, comecei a lavar muitos automóveis, caminhões, né? E trabalhava o dia inteiro na lavação, naquela época muito frio. Mas isso teve um aprendizado muito grande e, por sinal, a empresa aí, de 1953, cada dez anos a gente pôs uma nova unidade. São seis unidades que a gente tem hoje, né? E se Deus quiser, vamos ampliar mais ainda, cada vez mais, porque o meu filho e minha filha estão aí agora dando prosseguimento, né? E esse negócio de família é difícil viver, já está na terceira geração, né? Então o que a gente tem exemplo de empresa familiar e aqui, graças a Deus, a gente conseguiu a terceira geração. E eu acredito que isso é um exemplo, né? E como eu falei, isso nos dá alegria. A minha família, a gente trabalhou depois, eu comecei a namorar a minha esposa, bem novinha, e depois ela veio pra cá, ela começou a trabalhar comigo, porque isso aqui era da família. E aí, tava eu e o meu irmão, trabalhávamos aqui, aí o meu pai alugou pra nós, o meu irmão pegou a parte da lavação, troca de óleo, engraxada, pulverizada, e eu peguei a bomba, vendendo gasolina. E nós cidemos até agora, depois da pandemia, que o meu irmão ficou um pouco adoentado e ele teve que se ausentar, mas sempre trabalhou comigo aqui, e a minha esposa também trabalhava na fábrica de linha. Ela veio pra cá, a gente namorava ainda, e a gente deu sequência e foi batalhando cada dia. Era uma pedra que a gente botava nesse degrau, né, pra construir essa empresa que a gente tem muitos funcionários, nós temos só aqui quase 80 funcionários nos seis postos, né. Então tá gerando emprego e renda, e o nosso setor é o setor que mais arrecada imposto pro estado de Santa Catarina. O ICMS da gasolina é um absurdo. Agora, depois que o presidente Bolsonaro diminuiu, fizeram uma lei aí, então... Mas nós era 25, por exemplo, no Rio de Janeiro era 32% do ICMS. Numa pauta, né, uma pauta de seis reais, 25%, 32%, você vê quanto o governo arrecada por cada litro vendido. Então, e a gente batalhando com todas as burocracias que o governo impôs pra nós, né, nós temos 16 licenças pra operar um posto de gasolina. Mas isso a gente vai, cada dia derrubando uma barreira e vai conseguindo trabalhar. Porque o que a gente quer é o governo deixar a gente trabalhar, só isso. Então a gente tem feito um trabalho digno, um trabalho que há 70 anos, a gente vendendo qualidade, pelo menos a gente trabalha com marcas famosas, né, Shell, Ipiranga, Alir. Agora uma nova que eu fiz é Rodói, é uma empresa, uma distribuidora regional do Rio Grande do Sul. E a gente tem feito esse trabalho diariamente. É o principal desafio que a gente, nesses anos todos, é que a gente, cada dia, aprende uma coisa nova. A tecnologia veio muito rápido e a gente não consegue acompanhar isso com essa velocidade que está tendo. Mas graças a Deus a gente vai, a gente vai treinando, a gente vai fazendo o curso, né, pra que a gente possa ter, o que a gente tem, o que a gente preza bem no nosso segmento é a qualidade dos produtos. O patrimônio nosso é o nosso cliente. Se não tem, isso ninguém me tira de mim. Meu patrimônio são meus clientes. Tenta ter uma Babilônia e você não tem o cliente. Então, o patrimônio meu são os meus clientes. É, eu comecei assumindo, na época que a gente era mais, uns anos atrás, já faz tempo. Eu fui, participei do Clube Alvorada, fui presidente do Clube Canarim por duas gestões, fui presidente da PAI, né, que isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, pegar uma instituição dessa. O valor que tem aquela instituição é inigualável. As pessoas poderiam, assim, com o tempo, cada dia, um dia lá visitar a PAI, pra ver o que que essas crianças, o amor que a família tem por essas crianças. Você sabe que a síndrome de Dow é um dos menores problemas que eu vejo lá na PAI. Mas essas crianças que têm sequelas grandes, que precisa uma professora pra um ou mais, dois alunos. Então, a dedicação dos professores, dos funcionários da PAI, isso é inigualável, né? Então, a gente se orgulha muito e dá, isso fortalece a tua vida, você poder ajudar essas pessoas menos favorecidas, né? E isso, pra nós, engrandece muito. Eu também fui, na época, também, presidente de partida. Hoje eu sou presidente dos sindicatos, dos revendedores de combustível da região, que começa da Ilhota, vai até o Alto Vale. Nós abrangemos 43 municípios, que damos, né, toda assistência, assim, dentro da nossa capacidade, né? Porque são muitos desafios e a gente trabalha em pró da categoria. E eu acho que o sindicalismo tem que ser cada um na sua classe, defendendo os nossos associados. Isso me fascina e me dá mais vontade de trabalhar. E eu aprendi muito, desde que eu assumi o sindicato do Lá, já há 15 anos. E a gente quer dar sequências aí pra renovar, mas, infelizmente, tá difícil achar alguém que as pessoas não querem se incomodar, então. Eu tenho o mandato até de 2026, que é... E aí a gente tá analisando pra ver se consegue dar uma renovada. Se a gente achar um candidato disposto a continuar o meu trabalho, a gente seria muito satisfeito. Então, a vida da gente é assim. Se a gente não tiver envolvimento junto à sociedade, eu acho que... Eu gosto muito dessa cidade. Essa cidade é uma cidade... Se tu analisar geograficamente, nós estamos... Por isso chamado coração, nós estamos no meio. Pra ir a Curitiba, hoje, são 230 quilômetros, né? Você vai à capital, 120, você vai pra serra, 200 quilômetros. Então, nós estamos próximos do Menal, Brusque, Itajaí, o nosso litoral, a 40, 50 quilômetros, né? Então, Gaspar é bem privilegiada, né? Nesse... Na localização. Eu acho que... Nada acontece por acaso. Isso é trabalho, né? E dedicação. Mas, eu sempre vou dizer uma coisa. Nunca... Jamais desista do teu sonho. Você tem que batalhar. Eu sempre falo e vou falar. De cima do céu não cai nada. Você precisa estar aqui, batalhar todos os dias. Ver, dar assistência. Eu tenho uma equipe muito boa. Eu não chamo eles de meus funcionários. Eu chamo eles de meus familiares. Porque eles são a potência do... São o gás que a gente precisa. E a nossa região aqui... Você sabe, se vocês analisarem, como falta pessoas pro trabalho. E a gente vê, passa aí, há vagas. Contrata-se, há vagas. E Santa Catarina é um estado, não só Gaspar, mas um estado diferenciado. Nós somos... Eu que viajo aí com reuniões do sindicato. Nós somos 35 sindicatos no Brasil. A gente tem reuniões. Eu vim agora da Campina Grande, também num evento lá, semana passada. E a gente vê que lá é diferente. Lá eles têm abundância. O ser humano pra trabalhar aqui. Nós não temos. Você pode ver, em qualquer segmento, tá faltando gente pra trabalhar. Mesmo assim, a gente contrata gente sem experiência e começa porque não tem. Você não acha aquela pessoa já com experiência pra trabalhar. Então a gente tem que educar, ensinar, trabalhando direitinho. E a gente oferece sempre assim. Porque o empregado, o que ele vai? O que ele precisa? Ele precisa de um ambiente bom pra trabalhar. Ele precisa ter remuneração no que ele faz. Porque todas as categorias têm um piso. Mas a gente não olha o piso. A gente olha pela qualidade de cada funcionário. Eu acho que se você é um funcionário que se dedica, você tem que ganhar mais do que aquele que não se dedica. Então a gente tem que persistir. E como eu vou repetir, jamais desista do seu sonho. Porque aqui tem oportunidade pra você crescer. Realmente, se você... Lógico, isso dá trabalho. Tem que acordar, tem que passar o dia. Tem que trabalhar o dia inteiro. Nós que trabalhamos sábado, domingo, né? Então não é fácil. Mas a gente jamais vai desistir. E eu espero que a gente, já que completou 70, a gente dobre esse na sequência da família, né? Você vê meus filhos tão dedicados, tão a minha esposa tá aqui, tá me ajudando. E agora a gente, desde que começou aqui, há uns anos atrás, porque em 83 eu consegui comprar dos meus irmãos. Era aluguel do meu pai, aí eu comprei a empresa dos meus irmãos. Cada um, né? De cada um eu comprei. E aí virou eu ser o único sócio com a minha esposa desse empreendimento. E aí a gente deu sequência, né? E eu acho que todas as grandes empresas aqui da minha cidade, eu vejo assim, vários que já se foram aqui, que não existem mais. O problema foi sucessão familiar. Então a gente tá tratando muito bem isso aí. Estamos levando, graças a Deus, numa tranquilidade e dando oportunidade. Agora já vem os netos, né? Eu tô vendo assim, pensando lá na frente, será que meus netos vão dar sequência? Então vai depender dos pais e das mães dele, né? E eu já cumpria o meu trabalho aqui, que são vários anos. E dizer a vocês, acredite no seu sonho, acredite nessa cidade. Porque essa cidade é maravilhosa, não tem igual. Se você, eu vejo pessoas, mas que Gaspar, como é bonito, como essas pessoas são. Então, você vê, o que nós temos hoje aqui, um dos melhores hotéis e fazendas do Brasil. Eu tô observando que o turismo, o turismo de Gaspar vai crescer muito. Se você for pro Gasparinho, agora tem a Vila Gastronômica, tem pousadas, né? Eu trago meus amigos, vão conhecer o Gasparinho, vão conhecer... Tem vários restaurantes maravilhosos. Então a gente, se eles crescerem, eu vou aproveitar a carona. Se vier gente pra ir pro restaurante, ir nas pousadas, eles podem passar aqui e abastecer. Então é uma sequência, um ajuda o outro. Você não vive sozinho, de jeito nenhum. Os empresários precisam da cooperação de todos os segmentos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto